bacana e é isso, assim, eu acho que a questão da da música eu demorei pra encontrar, mas agora que eu encontrei, eu sei que é isso, sabe e na tua música que tem a tua cara você tá trazendo essa questão da da consciência das origens pra quem é negro tá relacionado ou ficou fora isso aí, a parte da música é, eu, assim várias pessoas me perguntam isso, justamente pelo trabalho que eu fazia na internet, a galera sempre espera isso, né, quando eu falei que ia começar a cantar, todo mundo, ah, vai cantar rap de mensagem, ela vai vir uma rapper aí vai falar sobre o sistema e eu decidi falar sobre amor porque quando uma pessoa negra fala sobre amor também é uma é uma militância, sabe porque assim, o amor ele é negado pra gente né, assim, pessoas, corpos negros o amor é uma coisa que quando a gente não tem a gente a maioria de nós não temos, né a gente fica imaginando como é então eu canto sobre algo que eu quero que seja recorrente na nossa vida enquanto comunidade, assim desculpa a minha total ignorância eu não tenho lugar de fala, né então, quando você diz que te é negado é negado o amor pra quem é negro e tal em que instância você tá falando de amor afetivo mesmo afetivo mesmo afetivo, é a gente tem uma história aí que nós fomos separados da nossa família das origens as mães de seus filhos os casais eram separados é e aí entra toda essa questão, né de miscigenação e tudo mais só que assim até hoje é uma coisa que perpetua muito, né mulheres jovens como eu mulheres negras são muito muito, muito hipersexualizadas elas são procuradas quando a questão é uma coisa mais carnal mais sexual, né e aí quando é pra casar ou quando é pra ter um relacionamento mais sério ou quando é pra ser valorizada ou valorizado também homens negros também é essa é uma questão que é muito recorrente e muito discutida até hoje, né a solidão da mulher negra que também não é só em âmbito afetivo relacionamento amoroso mas é questão de amizade até familiar porque como nossos avós não receberam uma relação de afeto na família você traz essa herança a gente traz essa herança infelizmente que até hoje é assim então é eu decidi cantar sobre amor falar sobre amor sobre relacionamentos é e aí eu deixo claro eu tô cantando um ritmo negro, né R&B é é negro tanto que hoje em dia nos Estados Unidos nas premiações não existe cantor branco ele pode fazer R&B ele não vai entrar na premiação porque eles separam o R&B do pop ah, então posso falar a maior merda do universo mas deixa eu ver se eu entendi pop é pra é pra quem é branco e o R&B é um pop pra negro? seria isso? você faz pop né ela já atinge um nível que ela é considerada artista pop mas temos outros artistas pop por exemplo Summer Walker que é uma cantora de R&B quem escuta vai saber de quem eu tô falando ela é uma cantora pop porque ela é muito popular e ela já passou ultrapassou fronteiras mas ela não vai entrar numa competição isso já é uma segregação né é inclusive o próprio R&B ele foi na verdade antes de se chamar R&B tinha um nome que eu esqueci agora mas eram músicas que tocavam em rádios negras nos Estados Unidos sabe eram músicas que só tocavam em rádios negras o jazz porque a rádio era diferente o jazz né era o jazz é veio do 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 blues do soul tudo mais do jazz também muita característica do gospel as igrejas batistas né norte-americanas então assim eu já tô trazendo essa herança né já tô no Brasil o R&B é um ritmo que não é muito difundido difundido a gente tem a gente bebe muito da fonte né o pagode bebe muito da fonte mas temos artistas do mainstream né tipo a Ludmilla que tá trazendo bastante elementos do R&B nas músicas dela mas talvez pela pronúncia também que não é uma coisa muito fácil é a galera engloba tudo no hip hop ah é hip hop é rap é porque às vezes percepção de consumidor né a linha por exemplo do trap pro rap é muito sutil se confunde praticamente então pra quem é da música deve existir uma diferença absurda né pra quem entende acorde de coisas mas pra bem consumidor que não entendo patavina de música pra mim é muito parecido é são coisas que se cruzam né essa questão do R&B assim a gente não tem cantores que se denominam cantores de R&B então assim no Brasil não tem ninguém ainda isso não vem de agora por exemplo Simonal Negra Lee cantores muito de muito tempo atrás da MPB né que traziam muito elemento de soul nas suas músicas e até mesmo de R&B como Fat Family se você for falar em Fat Family você não vai falar ah era um grupo de R&B não ah era um grupo de virou MPB né praticamente virou virou pop MPB é mas tinha muita pegada do gospel também né era difícil até de definir o que era na época tá na época era muito difícil de definir mas é aí que tá ninguém dava nome até porque era uma parada muito diferente de tudo quando eles surgiram era muito diferente de tudo que existia no Brasil estourado né talvez existisse uma galera que fazia o que eles faziam não existia de fato mas não eram conhecidos como eles ficaram né não existia de fato e existiram muitos cantores esses antigos que eles traziam muito desses elementos mas como que você vai falar que você é cantor de um gênero que ninguém conhece ninguém conhece então por questões comerciais era mais fácil você se adaptar àquilo que mais chegava próximo da sua música então uns falavam que era pop outros falavam que era soul né na época que o soul tava muito em alta aqui também hoje a gente já tem mais artistas novos que claro com todo o caminho que esses trilharam e fizeram a gente chegar até aqui a gente já tem mais artistas se denominando a gente até tem um grupo né de vários artistas de R&B no whatsapp que a gente fala gente a gente precisa falar que a gente já cantou de R&B quando se perguntar não você não tá cantando rap ou um rap cantado você tá cantando R&B se você não falar isso as pessoas não vão saber e não vão entender e aí ainda existe ainda uma ignorância do público sobre o gênero uma falta de realmente conhecimento porque as pessoas não falam muito sobre mas é um gênero que a gente brinca né que ele é a fonte da maioria de todos os outros sabe é uma bandeira né tudo teu você levanta uma bandeira né tá no teu sangue né e aí quando se pergunta da questão do se eu vou trazer essa questão eu vou trazer de outras formas eu acho que trazendo essas minhas referências e talvez não na letra da música né mas só do gênero de de estar ali é eu sempre tenho essa coisa das referências né a culpa da Rihanna é uma referência a Rihanna obviamente e às vezes não vai estar tão explícito assim mas sempre vai ter mas sempre vai ter Tchau.